Música Música Pra fazer tratamentos com medicamentos e atividades físicas Pois tem uma saída, é melhorar os distorios E acabar com a dor, melhorando o humor e a qualidade de vida Música Mas embora exames não mostrem, é preciso fazer um controle Sem demora, consulte agora, um radiologista, um doutor Na fibromialgia, procure um especialista Pra fazer tratamentos com medicamentos e atividades físicas Pois tem uma saída, é melhorar os distorios E acabar com a dor, melhorando o humor e a qualidade de vida Na fibromialgia, procure um especialista Pra fazer tratamentos com medicamentos e atividades físicas Pois tem uma saída, é melhorar os distorios E acabar com a dor, melhorando o humor e a qualidade de vida E acabar com a dor, melhorar os distorios